Olá pessoal, a loja virtual Bonecos e Personagens traz para você o maior acervo de bonecos e figuras de ação do Mercado Livre. Temos mais de 600 exemplares atualizados semanalmente com a mais alta qualidade e o melhor estado de conservação. Além dos nossos preços serem os mais baratos, oferecemos ainda excelentes descontos na taxa de envio dos produtos. Você pode comprar até 4 bonecos de qualquer anúncio e pagar um único frete. Ou pode comprar a partir de 5 bonecos e ter o seu frete gratuito. Não deixe de conferir todos os nossos anúncios cadastrados aqui no Mercado Livre e fique sempre atento às novidades. Bonecos e Personagens, trazendo realização para quem é apaixonado por figuras de ação.